Música A CIDADE NO BRASIL 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 E ele disse, eu tenho um problema. Você pode me pegar? E eu tenho um cabineiro. E ele é um estudante. Ele já usou um novo trabalho. Ele já foi um carro de lavo. E eu já fui um velho de sinal. Um velho de sinal. Eu gostei muito de rapha de Friends. Mas... Mas... Então... Então... Uma pessoa veio para mim... E... Ela disse para mim... Gast... Você tem várias escolhas de olhos. Você é preciso um husky. Então eu pensei... Alright... E... E... Ele vai lá em cima, então eu digo... É... 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 muito bem... Eu também podemos... também... Então... Por que foi que eu ach走unidade é que eu potencialmente paraermos masuk para a Presidential Guide. Ehm... Não... É isso que eu relationship mudала, não teve muito tempo para o curso aqui. Apoch que eu jáodus a hice. Certo... Isso que as grita... Eu chamo de... Daí eu chamo dele... A de uma incrível... Ah... Eu acho que... Ehm, mas você tem uma vez em uma bus, e você tem uma vez em uma bus, porque você não sabe o que o próximo dinheiro é. Você tem mais chances de que você ganha de Roto, do que você tem o dinheiro. Então, eu pensei assim, que é essa rua, você põe o botão, e... E aí, parece que você tem o melhor dinheiro. se você não pode fazer nada se você é o único que está no momento de atrapamento você também tem o que todo mundo tem que ver que você está o que você está que está no botão então você está a partir mas você pode fazer como se tem alguma coisa então você está a partir e aí você finalmente vai para a barca e aí você começa a ficar com a barca Eu estava tentando ir para o lugar. Mas isso era. Eu também estou tentando esperar. Mas isso parece que você também pode vir. Então... Isso é muito bom. Eu já estava trabalhando com stand-up. Então, no meu trabalho, eu já estiveiado. Eu já estou em Leuven. Eu já estiveiado. Eu não estou dizendo... Eu já estou em kas. Hoje, antes do que vocêfreu. Eu falo. Eu não estou... Não, é só um telefone. Eu estava em poux? Quando eu estava, era assim. Eu estava em dirigente. Eu estava em vestibular. Eu tinha duas v足as. Eu estava aqui, para entrar. Para fazer oRAço. Então, em uma forma, o que a gente que estava falando ali, era mais alto. Por isso, eu não acredito que a CIA a gente não olheu. Eu não posso nunca fazer nada em um telefone para que eu não olheu. Ah, eu acho que a Nasa seria direto alto. Quando a Nasa olheu oi, seria direto alto. E-t-e-phone-home. E aí Não é isso? E aí Eu tenho também um ideia Um conceito E eu vou me fazer um bom Vou fazer um pouco e-cola Se você quiser Mas na ação de The Voice The Voice Kids Eu tenho um ideal ideia The Voice Dush Porque todos eles estão fazendo Onde de douche. Eu também pensei sobre o idealismo. Stav Koppens. Porque ele tem um vento. Steve Stavart. O... Ou... Isso não é muito bom. E... Peter Timmings. E... Eu já consegui a ver, é que ele entrou. Ele tem uma vez mais que ele entrou. O programa de falar. Você quer dizer que... Como eu disse a dizer? Já 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 vim de lá. Já 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 foi muito mais difícil. Já 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 foi um princê. Já 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 já. Nós nos anos 60. A... Onde de na-t-t-e. É, 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 é... É, 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 é. É, 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 é. Foi tudo bem, mas foi o que foi? Um passo pra ser um homem, um passo pra ser um homem Um passo pra ser um homem Um passo pra ser um homem Foi a proposta de dizer Vamos fazer uma vez que vamos pra fazer uma coisa Vamos fazer um movimento Um movimento, um movimento, um movimento É o que é? Não, eu não vou dizer... Eu vou fazer uma coisa Eu vou fazer uma coisa Uma coisa mais uma, uma tip. Uma tip. Uma rei tip. Não, não, eu vou usar só um outro tip. Para pessoas com uma galinha, para pessoas com uma galinha. Passa em um ver o tempo. Quando a galinha, em um determinado um pouco de água, pode vir de chuva. E aí, não é para o outro lado. Mas eles são só para o outro lado. Não, eu preciso saber quanto o outro lado. Isso é um outro lado. Não, 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 não! Não, 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 não isso é apenas o que você está na verdade. Mas o primeiro é apenas o Peter, quando você quer ter uma vida pegada. Porque ele está na peleação. Luz da doce, pessoal!